Agora eu convido a Juscelia Ronda a apresentar seu trabalho intitulado Políticas de Inclusão Digital, uma análise sobre a formação de professores para o programa Província de São Pedro, vinculado à Universidade Federal do Ponto. Boa tarde. Como a Milene já falou, o trabalho vai ser apresentado é Política de Inclusão Digital, uma análise sobre a formação de professores para o programa Província de São Pedro. Esse trabalho foi realizado por mim e pela minha colega Tamires Cardoso, no primeiro semestre do mestrado profissional da Unipopa Jaguarão, orientado pela professora Juliana Machado. O que nos levou a pensar, primeiramente, nessa temática foi o contexto atual das nossas vivências em diferentes âmbitos da vida, que estão atrelados ao uso e a relação com as tecnologias digitais. Nessa realidade, não podemos escapar da reflexão sobre a formação dos sujeitos para a sociedade imersa no contexto tecnológico. O que a gente pode dizer, né? Que a maioria das pessoas, hoje em dia, sejam elas professores ou alunos, de alguma maneira, eles estão conectados, né, as tecnologias digitais em algum momento do seu dia a dia. E a gente acredita, né, que a escola, ela deve ser compatível com essa realidade que a gente vem vivenciando. Então, consideramos que a necessidade de políticas públicas voltada, né, para essa inclusão digital nas escolas, nesse contexto, ela se torna uma prioridade, ou seja, uma política pública formulada de maneira que o governo consiga, né, demonstrar seus propósitos em programas, em ações, mas que produza, né, mudanças e resultados desejados na realidade da escola e desses alunos. Um projeto inclusivo deve abranger a preparação de professores para a formação dos estudantes, a partir de um planejamento de implementação estruturado, de modo a propiciar um programa inclusivo, que haja acompanhamento ao longo do seu desenvolvimento, para que o mesmo alcance resultados positivos em médio e longo prazo. Então, aqui a gente já percebe, né, que as políticas públicas, elas têm que ser planejadas num todo, né, pensar desde o início, né, do planejamento, como que vai ser proposto, como que vai ser desenvolvido e como que vai ter um fechamento e uma continuidade. O objetivo desse trabalho, então, é analisar o processo de formação de professores para a utilização de computadores em sala de aula no programa Província de São Pedro, especificamente nas escolas estaduais do município de Jaguarão. Então, a partir desse programa, né, a gente pretende identificar como que foi realizada essa proposta de política pública no Projeto de São Pedro, relacionando com a formação de professores. Por que que a gente foi para esse lado da formação de professores em tantos aspectos que podem ser trabalhados nesse programa? Porque a gente participa do programa do mestrado profissional em educação, específico na linha de formação de professores, né, e voltado para esse contexto da cibercultura. Então, a gente quis fazer um mapeamento, nesse primeiro momento de entrada dos nossos estudos, de como que isso estava ocorrendo nas cidades de Jaguarão. E a gente teve a disponibilidade do projeto, do programa, que ocorreu em 2014 na cidade. O programa Província de São Pedro foi uma aliança estabelecida entre município, estado e governo federal. Sua abrangência são os anos fundamentais das escolas estaduais localizadas em cidades de fronteira, bem como em algumas situadas em territórios de paz da região metropolitana do estado do Rio Grande do Sul. O programa tem como objetivo qualificar a educação por meio de usos de tecnologias digitais na escola, especificamente um notebook por aluno. Este trabalho, né, então ele apresenta interesse de conhecer a realidade da formação desses professores, né, que deveriam utilizar esse programa em suas salas de aula na cidade de Jaguarão, né, para quem não conhece, Jaguarão está em fronteira com o Uruguai. Então, os procedimentos metodológicos desse trabalho foram, partiram da coleta, o estudo contemplou sete escolas estaduais do município de Jaguarão, né, participantes desse programa, no ano de 2014. Para esse estudo, né, a gente analisou o programa, o plano do programa, a implementação, né, como seria o projeto, né, como que ele foi pensado, como que ele foi traçado, e foi aplicado aos gestores dessas escolas um questionário online semi-estruturado. Por que que a gente pensou no plano, né, porque o plano ele estava demarcando, né, desenhando como que eles queriam que fosse o programa nas escolas. E, em contraponto, a gente aplicou um questionário aos gestores, né, porque eles poderiam ter uma visão geral de como que foi esse programa na escola, lá no início de 2014. As questões do questionário online foram cinco questões. A primeira, quantos computadores a escola recebeu do programa. Dois, os professores receberam informações sobre o programa antes de sua implementação na escola. Três, houve alguma formação para o uso de computadores em sala de aula. Quatro, qual a receptividade dos professores em relação ao uso da tecnologia em aula. E cinco, tendo em vista que se passaram cinco anos da existência do programa, relate como foi a utilização dos computadores na escola. Usou-se somente no início, teve certo tempo de duração, ou vem sendo utilizado até hoje. Essa questão cinco, né, ela vem para mapear o nosso conhecimento, né, que o programa já não está mais em vigor, mas a gente quis saber como que ele ocorreu lá no início da implementação, né, como que foi a preparação para esse programa, e como que foi a duração, em quanto deveria ter durado, né, como que ele... A análise, né, referente ao plano e ao questionário foi construída na interpretação, a reflexão das respostas do questionário online impresso. Então, a proposta seria só um questionário online, né, mas de sete escolas, apenas três, se eu não me engano, três ou quatro, quiseram responder a proposta de forma online. Então, as outras escolas a gente teve que levar pessoalmente, levar material impresso e marcar uma data para depois a retirada das respostas. Em comparação com a proposta contida no plano. E a partir desses dados, consideramos as respostas dos gestores como reflexo do que foi o programa na escola. Conforme Viana, para incluir digitalmente um aluno, o educador não precisa ser um experto em informática para o uso educacional, mas que, de alguma maneira, possa promover o uso de ferramentas tecnológicas em sala de aula. Então, né, para que se tenha o mínimo de formação destinada para esses recursos, né, o professor não precisa, né, entender de tudo, mas, ao menos, ele tem uma noção de como que pode ser utilizado esses recursos em sala de aula, né, a preparação, ela é fundamental. Entendemos também que é fator prioritário para o professor repensar suas práticas enquanto formador desses sujeitos. Assim como é dever da escola, como espaço de formação e desenvolvimento desses indivíduos, oferecer possibilidades de ensinos mais coerentes com que se identificam e experienciam no cotidiano, né. Nesse sentido, a gente entende, né, repensar suas práticas e o professor promova, de alguma maneira, o uso dessas ferramentas, né, ferramentas que eles estejam familiarizados ou que os professores percebam, né, que eles têm uma simpatia maior e que se sintam mais instigados. E, como já foi dito ali em cima, né, não precisa ser nenhum experto, né, e tentando, né, gradativamente, experimentando que tanto o aluno se sinta à vontade em sala de aula quanto o professor, né, se sinta seguro para apresentar essa ferramenta para os seus alunos. Bonilla e Preto nos explicam que para atender as novas solicitações que esse cenário demanda para o cumprimento do seu papel social, carece de processos de formação mais próximos da cultura digital para vivenciar a cerca dela, de modo que possa se apropriar e compreender essas questões. Então, da mesma modo que a gente deve incluir os alunos digitalmente, né, o professor deve ser incluído nesse processo cultural, né, o professor, de maneira nenhuma, vai conseguir incluir o seu aluno se ele estiver excluído de toda essa cultura. Então, mais uma vez, se reforça, né, uma política pública voltada para a inclusão, primeiro, do professor, né, sendo apresentado a propostas e ferramentas que possam ser positivas na sala de aula. Ainda, de acordo com Bonilla, um professor excluído digitalmente não terá a mínima condição de articulação e argumentação no mundo virtual, e por conseguinte, suas práticas não contemplarão as dinâmicas do ciberespaço. Ou seja, para que a formação seja sólida e eficaz, faz-se necessária uma política pública de formação consistente, para que haja a constituição intelectual e pedagógica do professor, né. Nesse processo de inclusão digital, oferecer ao professor uma formação adequada, ela é primordial, né, não há possibilidade dele entrar nesse processo sem ter uma formação bem discutida. Para que o computador cumpra, de fato, seu papel pedagógico, é preciso planejar atividades que contribuam significativamente com a aprendizagem dos educandos. Portanto, utilizar o computador em sala de aula exige um planejamento bem detalhado, com objetivos claros, pois não se trata apenas de substituir o caderno e a caneta e dar uma roupagem diferente para atividades que poderiam ser feitas tradicionalmente, mas sim contribuir para uma prática que vai auxiliar a aplicação dos conteúdos de maneira pedagógica. Então, né, o computador, ele pode trazer várias contribuições, né, relevantes para a sala de aula, mas tudo isso vai depender de que maneira, né, isso foi pensado, como foi pensado para ser utilizado e ser posto em prática. Sendo assim, destacamos a importante ideia de que o professor deve ser mediador entre a tecnologia digital e o aluno. Se o computador for entendido como um substituto dos tradicionais elementos utilizados em aula, como o caderno, o quadro diz, não funcionará como um instrumento pedagógico, e sim como um recurso comum, né. Santa Ela ainda nos diz que as novas tecnologias, elas têm, elas estão mudando toda a cultura, né, ela vem sendo mudada a cada evolução. Então, se isso vem mudando toda a cultura em geral, como que a escola não vai acompanhar, né, então a gente tem que pensar numa política pública que venha acompanhando, né, toda essa evolução que a gente vem passando. tomando como base que a velocidade com que as tecnologias digitais evoluem, educandos e professores devem caminhar no mesmo sentido, pois com as facilidades de acesso e comunicação móvel, o aluno pode aprender a todo momento. E é importante, né, que o aluno, ele possa aprender a todo momento, mas que ele possa trocar essas experiências, né, vivenciar essas aprendizagens e trocar no seu mundo real, né, na sua realidade, né, não ficar só na escola, né, como se fosse compartimentos, né, agora aqui é minha vida, aqui é escola, a escola tem que estar integrada no dia a dia do aluno. De acordo com o Silva, a contribuição da educação para a inclusão do aprendiz na cibercultura exige um aprendizado prévio do professor, sendo assim corroborando para a ideia desse estudo, de que para a inclusão digital dos alunos, deve antes haver uma formação inicial ou continuada para a inclusão digital do professor. Os flores contribuem dizendo, né, que promover a inclusão digital não significa apenas ter um computador, ter um acesso à internet, mas que sim uma discussão sobre o seu uso, né, sobre o seu próprio processo formativo. Então, se torna muito importante, além de uma formação sobre, né, que seja sempre reafirmado como que isso pode ser discutido entre seus pares, entre seus professores, entre a comunidade escolar em geral. Bom, passamos então a análise dos dados. Vocês vão perceber que em algumas desses quadros aparecem sete escolas e outras aparecem seis, porque nem responderam todas as perguntas. Então, a gente selecionou três perguntas para caber no tempo aqui e a gente poder discutir um pouco sobre esses dados. O primeiro quadro, né, ele é referente à pergunta 1 do questionário, que é sobre quantos computadores a escola recebeu do programa Província de São Pedro. Então, nesse quadro, a gente vê, né, um total de 1.727 netbooks recebidos pelas escolas em Jaguarão e no plano havia uma proposta de 1.900 computadores para essa cidade. Então, a gente já percebe, né, que os números são incoerentes e, além disso, a gente tem a fala de uma das gestoras que diz que muitas vezes não utilizaram os computadores em sala de aula porque a quantidade não era suficiente para todas as crianças. Flores contribui dizendo que o acesso à tecnologia é uma etapa significativa para a inclusão digital, porém, não é a única. Muitas vezes observamos iniciativas públicas visando a inclusão digital, mas que ficam restritas ao fornecimento de equipamentos, mas não efetivam, enfatizam o verdadeiro objetivo das políticas públicas para a inclusão digital. Então, aqui a gente percebe, né, que essa diferença de números que dá quase 300, quase 300 computadores a menos, né, ela já é uma fragilidade nessa proposta, né, como que essa proposta ela já vem fragilizada e não foi contemplada todas as escolas de maneira coerente, né, e a gente, de acordo com o Flores, a gente reforça essa ideia e não é só o material, né, que tem um todo por trás disso. Então, pensar no quantitativo era um detalhe importante, né, mas isso não, não só isso era suficiente. O quadro 2, referente à resposta 3 do questionário. se houve alguma formação para o uso de computadores em sala de aula e qual foi essa formação? A escola 1 diz que sim, que houve um curso preparatório para ensinar a usar o notebook. A escola 2, sim, a utilização de jogos pedagógicos. 3, sim, a Seduc disponibilizou a formação para todos os professores de gestão das escolas no ano de 2014, realizada por duas técnicas. A escola 4, sim, uma única reunião. A escola 5, foram realizadas formações pela 5ª coordenadoria regional de educação e a escola 6, sim, um projeto Google for Education e Google Saula de Aula. Então, a gente já percebe, né, que das seis escolas que responderam uma não respondeu a essa pergunta, nenhuma das escolas as respostas foram iguais, né. Então, houve uma preparação na cidade, mas nenhuma escola recebendo o mesmo programa teve a mesma orientação para o início do programa. Então, de acordo com as respostas, um fator importante ressaltado pelas gestoras trata de pouca relevância da formação proposta aos professores, pois a mesma não foi ofertada como estava previsto. Então, a gente já percebe, né, que se não houve uma uma paridade, né, ali nas respostas, porque não foi como estava previsto no plano. No plano, estava descrito que a formação dos professores deveriam compreender elementos significativos para o uso do netbooks em sala de aula, tais como mediar o conhecimento de mundo de vida dos alunos, provocar questionamentos, qualificar a prática pedagógica através de questionamentos e dúvidas da vida das crianças para o contexto de sala de aula e trabalhar com o conceito de diferentes áreas de conhecimento significados através de aplicativos e ferramentas digitais. Então, a propor uma ação de inclusão digital para o ambiente escolar precisamos levar em conta que essa prática está intrinsecamente ligada à formação de professores. Não há como negar que só podemos fazer o uso, né, de algo que a gente tenha conhecimento. Então, acredito-se que numa política pública de inclusão digital, o primeiro fator, né, a ser pensado seria a formação de professores, né, que a partir dela todo sucesso poderia estar ou não relacionado. No quadro 3, respostas referentes à pergunta 5 do questionário, se é tendo em vista que se passaram cinco anos de existência do programa, relate como foi a utilização dos computadores na escola? Usou-se somente no início? Teve tempo certo de duração? Ou vem sendo utilizado até hoje? Também nessa questão, a gente não teve as sete escolas respondendo, e as respostas foram a seguinte. Escola 1, os equipamentos estragaram rapidamente, pois os mesmos eram levados para as residências dos alunos, assim como a conexão da internet era ruim. Escola 2, no entanto, à medida que foram estragando, não foram sendo substituídos ou consertados. Na escola 3, um certo tempo de utilização devido à fragilidade do material e à falta de reposição. Na escola 4, os equipamentos ficaram sucateados, não houve a substituição prevista, alguns tiveram danos por mau uso dos alunos. 5, a internet nunca funcionava, e bem, depois os computadores foram ficando obsoletos. E 6, muitos computadores apresentaram problemas desde o primeiro dia de uso, outros já nem funcionavam, mas não há possibilidade de troca. Então, a gente percebe essas respostas bem parecidas, o problema com a manutenção dos equipamentos. Então, de acordo com as respostas apresentadas no 4, 3, podemos perceber que os netbooks não estão sendo utilizados atualmente, e o principal motivo mencionado foi a falta de manutenção dos aparelhos. Entendemos que um dos fatores importantes para a implementação de uma política pública de inclusão digital na escola é fornecer infraestrutura adequada, onde, além de disponibilizar o acesso aos computadores e à internet, haja manutenção periódica dos equipamentos. Então, a gente percebe, né, que, além da formação dos professores, um fator que foi muito importante foi a manutenção desses aparelhos. Segundo Bonin, já muito precisa ser investido para que a escola transforme o espaço de formação de professor e dos alunos da comunidade escolar para a vivência plena da cultura digital como parte integrante da sua proposta pedagógica. Então, para que se efetiva a inclusão digital nas escolas, além do investimento na qualificação profissional dos docentes para a utilização das tecnologias digitais, compreendemos que seria indispensável para a continuidade do programa a substituição dos computadores ultrapassados e as reposições dos apptops com defeitos. Então, a partir dessa análise, a gente fez algumas considerações. A partir das respostas dadas pelas gestoras das escolas, evidenciamos uma fragilidade no processo de formação dos professores para a inclusão digital na sala de aula. Também ficou claro que a proposta de capacitação apresentada no plano do programa não representa o que foi disponibilizado aos docentes no momento da implementação dos netbooks nas escolas. A gente sabe, né, que não existe modelos prontos, né, de como implementar a tecnologia digital no ambiente escolar, mas a gente entende, né, que a formação de professores, ela é primordial, tanto quanto a manutenção dos aparelhos. Então, na questão da formação, ela poderia ter sido um pouquinho mais efetiva, né, até para que motivasse os professores a dar continuidade após o programa, né, seguir se utilizando algumas ferramentas digitais na sala de aula. Sobre a nossa problemática, ela se elucida na medida em que se constata a extinção do programa, visto que ele não é mais utilizado na escola, tampouco deixou rastro nas maiorias das instituições por onde perpassou. Ou seja, alguns professores utilizaram enquanto foi disponibilizado, mas após o sucateamento dos netbooks, nenhuma outra ação utilizando ferramentas tecnológicas foi inserida nessas aulas. E aí a gente se refere na extinção não agora, em 2020, né, falando lá no tempo que realmente o programa funcionava. Então, antes do programa encerrar oficialmente, nas escolas já não funcionava, né, devido a esse problema com os equipamentos. Ainda sobre o término do programa nas escolas, associado com a ação edificada dos professores, percebemos a necessidade de uma discussão sobre o uso desse tipo de ferramenta em sala de aula, bem como uma troca entre os pais, além de um planejamento bem elaborado e uma metodologia de aplicação bem pensada viabilizando o seu uso, né. Então, assim, fazer a integração de qualquer ferramenta, né, na prática educacional, seja ela digital ou em qualquer outro formato, exige uma autoconfiança do professor, né, uma relação com o seu uso e seus objetivos. Então, nesse caso, a gente compreende que se os professores tivessem tido uma formação em conjunto e pudessem tido esse momento de troca, né, entre uma escola ou outra, resultados positivos e negativos no seu uso, o projeto poder ter se desenvolvido um pouco mais nessas escolas. Não podemos atrelar o fim do programa nas escolas somente à falta ou à má formação de professores. Também ficou evidente a falta de manutenção, o sucateamento dos aparelhos, a incompreensão dos pais e alunos sobre a posse dos netbooks. Foi relatado, né, que muitos pais não compreenderam para que era o uso, né, dos netbooks. Os alunos levavam para casa e os pais entendiam como posse, né, como se fossem deles os aparelhos e muitas vezes não retornavam para a escola, repassavam os aparelhos para outras pessoas ou então os alunos não tinham aquela obrigação de levar para a escola porque acreditavam que era deles e o uso seria feito de acordo que eles achassem importante. O descuido com os computadores por parte dos usuários, né, os alunos não tinham uma consciência, né, de manutenção dos seus aparelhos, a internet precária que eles não conseguiam, a escola não tem internet para usar Wi-Fi ou coisas assim, então os alunos não podiam usar nunca em sala de aula. E bem como a falta de receptividade dos professores para a utilização de novas ferramentas em sala de aula. Esse último fator ficou atrelado muito à falta de formação, à falta de instrução, né, os professores se sentiram inseguros de ter que usar uma nova ferramenta sem ter base, né, sem ter nenhuma instrução sobre. Por fim, afirmamos a importância da existência de uma política pública embasada nas necessidades da escola. Do mesmo modo, é necessário oportunizar uma formação de qualidade aos professores, que os mesmos consigam integrar sentido às suas práticas e proporcionar uma educação de qualidade aos seus alunos, além de garantir que recursos possam ser investidos para o uso e manutenção das propostas aplicadas. Bom, era isso. Essas são as nossas referências. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti